Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa nona aula deste sexto módulo, tratando aqui sobre o dativo. Neste módulo nós concluiremos, neste módulo não nesta aula, nós concluiremos a ideia sobre o dativo, pelo menos a parte ali sobre o dativo que Daniel Wallace disse que são as partes que são mais frequentes dentro do Novo Testamento. Então, tendo explicado isso, na última aula falamos sobre a definição e alguma clarificação sobre a ideia do dativo como objeto direto. Mostramos ali alguns verbos que indicam relação pessoal, que tomam, ao invés de tomarem o dativo como, aliás, um acusativo, aliás, isso mesmo. Alguns verbos que ao invés de tomarem um acusativo para indicarem um objeto direto, eles tomam o dativo, certo? E isso é um pouco estranho a princípio, porque nós aprendemos no grego elementar que o acusativo tem uma ideia de objeto direto. E nós aprendemos e vemos isso seguindo, mas quando chegamos no grego intermediário notamos que isso é muito mais amplo do que aquelas questões preliminares que nós apresentamos ali no grego mais básico. Então, tendo explicado isso, vamos para a nossa nona aula, que vai trazer alguns exemplos mais claros sobre aquilo que nós já analisamos anteriormente. Muito bem, já que o dativo é o caso de interesse pessoal, é fácil ver a tal raiz dessa ideia, né? Por exemplo, já temos falado sobre isso. O dativo é um caso que traz uma ideia de interesse pessoal, ou seja, quando na sua função mais básica de objeto indireto, em que nós temos, por exemplo, o garoto lança a bola para mim. Dentro dessa ideia mais básica do dativo, há uma ideia de interesse. Qual é o interesse? O interesse do para aqui, né? Essa bola foi lançada com o interesse, com a ideia de chegar, se lançar aqui, traz um interesse. E também esse minho aqui, neste caso, esse que recebe, ele tem um interesse, certo? Um interesse de que essa bola chegue até ele. Então, é um objeto indireto que traz uma ideia de interesse. E no caso aqui, um interesse pessoal, ou seja, envolve uma pessoa, né? É fácil ver a tal raiz dessa ideia para um autor, aliás, quando um autor escolhe usar o objeto direto ligado a proscneo. Por quê? Porque proscneo traz uma ideia, sim, de relação pessoal, certo? Traz uma ideia de interesse pessoal. Por quê? A ideia de interesse pessoal está relacionada a uma relação pessoal. Se nós temos um interesse, há uma certa relação. O garoto lança a bola para mim. Há um relacionamento aqui, uma relação entre o garoto que lança e eu que recebo. Aqui há um interesse, aí, aqui há uma relação, certo? Uma relação muito, muito claramente colocada aqui. Embora seja uma relação só de eu lançar, o garoto lançar a bola para mim. Mas há uma relação, uma relação pessoal. Uma relação pessoal. Então, o que torna significante, como o Daniel Wallace vai nos dizer, é que, geralmente, no Novo Testamento, o dativo de objeto direto, muitas vezes, ele é utilizado com proscneo. E proscneo é um verbo que significa, nessa formatação aqui, eu adoro. Certo? Eu adoro. Então, o fato de ele ser usado como proscneo, isso é significante porque, é interessante porque, isso é tratado quando a verdadeira divindade, ela é o objeto da adoração. Entenda o que se quer dizer aqui com isso, certo? O verbo proscneo significa, eu adoro. E, quando se utiliza o proscneo, ele, geralmente, ele está, o proscneo, com relação à adoração, como se mostra aqui, ele, quando ele é utilizado com relação à própria divindade, certo? Então, isso se torna significante. Ou seja, o que torna significante, e, geralmente, no Novo Testamento, o dativo de objeto direto, seja utilizado com proscneo, quando a verdadeira divindade é objeto da adoração. Ou seja, proscneo é utilizado como um dativo de objeto direto, quando a verdadeira divindade, quando o verdadeiro Deus é o objeto da adoração. Por quê? Porque existe uma relação pessoal, não é uma adoração qualquer, não é uma adoração a uma coisa, a um material, não é uma adoração a um ídolo qualquer. É uma adoração a alguém com quem se pode ter um relacionamento. A palavra-chave aqui é a palavra relacionamento. Ou seja, um relacionamento pessoal. O dativo, como objeto direto, ele faz sentido, ele é significante, porque ele traz, sim, a ideia de um relacionamento pessoal, estando relacionado a proscneo, ou está relacionado a uma adoração pessoal, a uma adoração a uma pessoa com quem se pode ter esse relacionamento. Então, por isso isso é significativo, por isso isso é significante, relevante para nós. Isso a gente vai ver em um exemplo e vai ficar mais claro, certo? Então, se está um pouco aí embaralhado para você, embaçado, a gente vai simplificar isso. Vamos seguir aqui para que você não se perca em tantas definições. Vamos aqui para o exemplo. Então, Então, vamos aqui rapidamente, já tratamos sobre esse verbo, aliás, sobre esse verso antes. Então, que é os que estavam no barco. E o possivelmente foi traduzido como aqui. O nosso verbo que vem justamente do verbo proscneo é esse verbo aqui, só que conjugado aqui, certo? Prosecinesan. Prosecinesan adoraram autô o legontes o nosso particípio aqui que traz justamente a ideia do dizendo, né? Então, eles o adoraram dizendo. Aqui nós temos alethos e perceba que nós você deve lembrar de uma palavra como nós temos no grego alethéia. Palavra alethéia ela significa verdade. Então, perceba. Ela significa verdade. Quando nós temos um ômega sigma aqui no grego, normalmente nós estamos tratando de um adverbio. sendo assim, nós temos verdadeiramente e que verdadeiramente ei, ou seja, és huios huios filho então ceu de Deus. Lembrando que no português voltando aqui para a questão do alethéia como verdade português quando nós temos normalmente a ideia aqui de mente isso traz para a gente uma ideia de um adverbio normalmente um adverbio de modo como nós temos em português adverbio de modo certo? Então, sendo esse um adverbio de modo então verdadeira mente por isso nós temos um adverbio aqui tão claramente colocado aqui lembrando esse ômega sigma normalmente vai indicar essa ideia adverbial filho de Deus és ou verdadeiramente és filho de Deus o ponto aqui é o nosso verbo já chamei a atenção para ele trouxe aqui nessa e o nosso dativo autor que é o adoraram certo? autor adoraram no ou adoraram a ele certo? vamos colocá-lo assim então para ficar mais prosseguir nessa então os que estavam no barco adoraram vou colocar isso aqui como os que estavam no barco certo? prosseguir nessa adoraram adoraram autou eu vou colocar aqui adoraram no ou também poderia ser adoraram a ele dizendo verdadeiramente para que você entenda aqui o que nós estamos falando verdadeiramente és filho de Deus nós temos o verbo aqui prosseguir nessa que significa adoraram o que nós colocamos aqui adoraram ou o adoraram isso é uma questão de ênclise próclise como nós temos no português que significa que diz respeito a uma colocação pronominal mas mais importante do que isso que eu quero chamar a sua atenção é que o adoraram diz respeito a um objeto direto como nós temos aqui um objeto direto quem adora adora alguém então esse quem adora adora alguém isso significa que esse alguém aí é um objeto direto quem adora adora algo mas neste caso aqui é alguém e sendo alguém isso quer dizer que há um relacionamento pessoal que pode haver aí esse relacionamento pessoal pessoal ele é indicado justamente por essa pergunta quem adora adora alguém se eu digo que quem está adorando está adorando alguém então isso significa que é uma pessoa se eu estou dizendo que é uma adoração a um bicho por exemplo uma coisa uma adoração a um poste como tinha lá no antigo testamento no novo testamento também então quando nós temos isso nós temos nós não temos um relacionamento pessoal pessoal não se relaciona com um poste mas com o deus vivo sim então eles adoraram a Jesus dizendo então se ele está usando um dativo aqui o que Daniel Wallace quer nos mostrar é que esse dativo ele vai indicar então esse relacionamento pessoal já que o dativo sendo utilizado como objeto direto ele vai apontar para esse relacionamento certo ele vai apontar para o fato de que é alguma pessoa que está sendo adorada ali que é um relacionamento pessoal que pode ser apresentado diante dessa questão então tendo falado isso são notas introdutórias como ele diz aqui sobre o proscneo como dativo de objeto direto lembrando que se quem adora adora alguém e não algo possivelmente nós tenhamos então um dativo de objeto direto que vai enfatizar o relacionamento pessoal vamos para o próximo texto aqui de Mateus 28 versículo 9 Então vamos lá cai e e do ex jesus então o ex vai ser ex que jesus repente repente veio ou veio ao encontro melhor dizendo ao tais delas legon e disse ou dizendo melhor colocando né hairete salve de foi traduzido aqui como i rai prosel tussai que seja elas aproximando-se elas aproximando-se e cratesan abraçaram ao tu e abraçaram os pés dele né tus podas então abraçaram os pés dele então abraçaram-lhe os pés cai e prosekinesson adoraram autor né ou o adoraram perceba aqui que nós temos então o dativo aqui que eu quero chamar sua atenção é prosekinesson autor quando nós temos aqui um verbo o verbo prosekinesson indicando como você já notou a ideia de adoração então aqui o verbo o adoraram e aqui o dativo né elas aproximando-se abraçaram-lhe os pés e o adoraram pela própria pela própria forma aí que está sendo colocada essa frase fica óbvia a ideia de uma de uma relação pessoal vocês vão aonde convir comigo quando diz eis que jesus veio ao encontro delas e disse então jesus vem chega a elas dizendo salve né e elas aproximando-se ou seja elas estão indo em direção a jesus pro seu pro seu pro seu tu sai elas estão chegando até jesus abraçaram ecratesan abraçaram os pés dele e o adoraram a relação pessoal aí fica muito clara certo de que jesus é um ser é alguém não é um objeto não é uma coisa é uma pessoa com quem se relaciona e a ideia de adoração diz respeito a essa relação pessoal e isso diz muito pra gente mas antes da gente aplicar isso vamos perceber que autou então está no dativo o adoraram então nós temos aqui um objeto direto e se ele está então no dativo então ele será um dativo de objeto direto mas tendo colocado essa questão vale a pena a gente lembrar que a adoração conforme colocada na escritura ela é uma adoração que diz respeito a uma relação pessoal então quando nós vamos a um culto adorar a deus mais do que assistir ao culto o que nós vamos fazer é nos relacionarmos com deus quando você chega até jesus no cântico quando você chega até jesus na sua oração quando você chega até jesus em tudo que você vai fazer você está em um ato de adoração você está em um ato de relacionamento com cristo então esse relacionamento é um relacionamento pessoal a adoração bíblica é uma adoração relacional ou seja há um relacionamento entre você e o ser adorado neste caso o senhor jesus cristo como essas mulheres fizeram e isso segundo daniel rolos é enfatizado indicado colocado para nós de uma forma mais clara a partir do dativo ou seja é um dativo com o objeto direto é que vai indicar essa relação pessoal que vai enfatizar indicar essa relação pessoal para a gente muito bem mais um texto aqui para nós traduzirmos então legei ao te ro jesus pisteu e moi genai hoti ejetai hora hoti uti ento hore ento ore tuto uti en jerusal jerusal lumois pros kinesete to patria texto de joão 4 jesus e a mulher samaritana disse-lhe jesus mulher podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em jerusalém adorares o pai vamos lá legei disse altei jesus disse para ela então disse-lhe jesus disse a ela jesus jesus pisteu pisteu e moi certo então crer pode crer em mim né crer-me podes crer-me mas aqui só tem o verbo crer-me crer-me e aí atualizada deu uma força aí na questão do estilo né estilística para nos fazer entender melhor guinai mulher então pode escrever mulher que rote eretai ou seja vem hora a hora rote quando ut nem ento orei tudo ou seja neste monte ut nem en ierosolimus nem em jerusalém pros que nesete adorares do patri adorares o pai é interessante notar primeiro pist pist é moi certo pist é moi nós temos o verbo pist é o aqui e o dativo aqui moi então me e aqui crer me e aí nós temos mais especificamente o verbo prosc nesete do patria adorares o pai o que eu quero chamar sua atenção é que apesar de nós estarmos tratando aqui sobre prosc neo o verbo para eu adoro mas nós já temos aqui um verbo pist é o né relacionado aqui a um dativo de objeto direto mas o que eu quero chamar sua atenção também prosc nesete então vocês não adorarão vocês não adorarão nem neste monte nem em Jerusalém vocês não adorarão ao pai nem em Jerusalém nem neste monte enfim a adoração aqui estava sendo relacionada antes a Cristo e agora ao pai tou patria aqui nós temos então um dativo o iota subscrito o iota aqui então ao pai adora adora alguém então nós temos aqui também um dativo de objeto direto que indica novamente aquela relação pessoal não é um monte não é um lugar que vai cercear que vai fechar a sua adoração a Deus ao pai na verdade essa adoração ela é uma relação pessoal vai haver um momento que vocês não vão adorar em lugar nenhum específico vocês vão adorar em espírito e em verdade um relacionamento pessoal com Deus muito bem um outro texto aqui de 1 Coríntios 14 e 25 então tá cripa tes cardias ao tu fanerá genetai cai rutos person epi prosopon proscinecei do ceo anangelon hoti ontos hotheos em em rumin es tzim então tá criptar primeira tradução tornaram-se des manifestos segredos do coração e assim prostrando-se com a face em terra adorará a Deus testemunhando que Deus está de fato no meio de vós então tá criptar os segredos lembre de criptografar então a ideia de segredos aqui tes cardias do coração auto ou seja os segredos dele anuncili manifestos fanerá que é manifestos genetai tornou-se cai rutos e assim assim outros peçon ou peçon prostrando-se epiprosopon ou seja com a face em terra prostrando-se com a face em terra essa ideia proskinessei que é adorará torceu a Deus apangelon que é testemunhando rote que ontos está roteos Deus em rimin ou seja no meio de vós certo o estin aqui né que está de fato Deus no meio de vós ontos de fato testemunhando que de fato Deus está no meio de vós e como já temos chamado a atenção aqui nós temos o verbo proskineo proskinessei aqui no caso e o dativo torfeou então adorará a Deus perceba então que nós temos um dativo de objeto direto dativo de objeto direto que vai indicar lembrando novamente um relacionamento pessoal sendo assim sendo relacionado tendo uma ideia de um relacionamento pessoal nós temos então esse objeto dativo como um objeto direto relacionado ao ato de adorar que não pode deixar mais claro prostrando-se os segredos do coração são manifestos as pessoas se prostram com a face em terra e adoram a Deus testemunhando que Deus de fato está no meio de vós então esse relacionamento fica muito claro aqui até mesmo pelo contexto e o dativo ele enfatiza ainda mais esse relacionamento pessoal então é isto espero que você tenha gostado da nossa aula que Deus nos abençoe e até a próxima valeu